Se não valorizar, com certeza você vai me perder No trabalho eu te amo e sim, no futuro eu não posso colocar Eu vou ser me enganar, vou ser te perdoar Se liga no que você, não vou mais o que é você Porque você soltou o meu sentimento, pois soltou com seus atentos Mas agora eu vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você via e apontava Só eu sei o que fazer, só tem que alacar Vai me perder se não valorizar, com certeza você vai me perder Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, com certeza você vai me perder Mas se não valorizar, vai me perder Pense bem, não sou mulher de perdoar Com o brilho se não deu, vai, vai Te liga no que quero mais Os que falam que eu sou assim, não te deixo pisar em mim Se liga no que você, não vou mais o que é você Porque você soltou o meu sentimento, pois soltou com seus atentos Mas agora eu vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você via e apontava Só eu vivo com toda a certeza, com certeza você vai me perder Vou me perder se não valorizar Amor, 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 e, 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 e. Enfreguei o coração, o seu amor foi tudo mais usando pra mim Sempre foi assim Sinto muito o meu amor, mas o seu tempo atrapou Por quê? Seis amor, eu sei de medo, hoje eu tô com o seu momento Mas agora fico e não valia ter adiantado assim, por quê? Toda vez que eu te aceitava, você via e adiantava Só eu sei o que fazia sofrida, pra viver esse não valorizar Amor, amor, eu sei de medo, mas se não valorizar Vai em mim, pode ter a certeza Amor, amor, eu sei de medo, mas se não valorizar Vai em mim, me, 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 me Fizemos mais que a filha da salienta pra vocês Eu venho ao Corro do Brasil Azul A três independentos A vontade dos amestidos e sem essa mesa da famosa Corro do sítio É a sua grande show Amor, amor, eu sei de medo, mas se não valorizar Amor, amor, eu sei de medo